É domingo, está chovendo Você bem perto de mim Tudo bem sobre nossos corpos envolvendo Quero passar o dia inteiro assim Se as coisas enlouquecem, tá difícil de viver Se na hora eu pegaria a estrada, se eu soubesse querer Onde eu vou cair pra você Voltar e atrar pra você É tudo o que eu pedi No escuro que você sobe Encontre agora, fique aqui No domingo tão tranquilo É tudo o que eu pedi Todos traçam seus contornos Vindo um quadro com a mão Balançando por um lugar intemporal Muda o tempo, mas nós não mudamos não É tudo o que eu pedi No escuro que você sobe Me encontre agora, fique aqui Num domingo tão tranquilo É tudo o que eu pedi Chuva que cai comigo Tem sabor diferente Minha da dor, minha da velha O peixe de palma da gente O calor e a alegria Se tem você ao meu lado A nossa pena de morrer A vitória em dia com o olhar O desenho do seu corpo Tá gravado entre a mão Meu carinho, seu corpo Sua paz e meu coração É, é, se as coisas enlouquecem Tá difícil de viver E na hora eu pegaria a estrada Se eu soubesse que Onde eu voltaria pra você Voltaria ao te amar A vencer do seu corpo Onde eu quero, que você sobe A vencer do seu corpo E na hora eu pegaria a estrada Onde eu quero, que você sobe Como você sobe Come and resta o meu corpo Com esse corpo Onde eu quero, que você sobe Só que encontre agora o fim Já que no domingo tão tranquilo É tudo o que eu perdi